Agora eu entendo, todo deserto que eu atravessei Agora eu entendo, Deus estava perto, por isso que eu suportei Agora eu entendo, Deus estava perto, por isso que eu entendo Deus estava perto, por isso que eu entendo Todo deserto que eu atravessei Agora eu entendo, Deus estava perto, por isso que eu suportei Mas ele me abraçou e a vida voltou em mim Agora eu entendo Eu entendo, Deus estava perto, por isso que eu entendo Eu entendo, Deus estava perto, por isso que eu entendo Eu entendo, todo deserto que eu atravessei Agora eu entendo, Deus estava perto, por isso que eu suportei Mas ele me abraçou e a vida voltou em mim Agora eu entendo, agora eu entendo Eu entendo, Deus estava perto, por isso que eu suportei Eu entendo, Deus estava perto, por isso que eu suportei Mas ele me abraçou e a vida voltou em mim Agora eu entendo, agora eu entendo Eu entendo, eu entendo, Deus vai te dar Obrigado.